Fala galera, beleza? O past-future é muito simples O verbo auxiliar é o old Então você coloca o old quando você quer alterar o verbo Para o futuro do pretérito Que é o quê? O ia, uma coisa que você ia fazer Eu viajaria Você viajaria Nós viajaríamos Eles viajariam Ele viajaria, ela viajaria Isso viajaria, certo? Você utiliza para uma situação improvável Ou impossível Ou se tivesse alguma condição para você fazer isso daí E você pode mudar, né? Você coloca o like I would like, eu gostaria Você pode mudar Você pode mudar o verbo ali que você vai utilizar Na negativa I would not travel Teacher, posso abreviar? Pode, I wouldn't Certo? Então eu não viajaria, você não viajaria Nós não viajaríamos, certo? Por aí vai E a pergunta? A pergunta é só colocar o would no começo Então would I travel? Eu viajaria? Would you travel? Você viajaria? Gente, eu estou passando um pedaço das frases É o começo Se você quiser complementar depois Você complementa A estrutura é parecida com o português Normal Você viajaria para Paris? Você pode completar, né? Would you travel to Paris? Tá? Então você pode completar com outras coisas Todos os vídeos que eu fiz até agora Mesmo esquema Eu já fiz explicando o presente O passado O futuro E agora o past future Se você não viu ainda Volta lá e veja Muito rapidinho Muito simples de entender Vou apagar a lousa com pasta de mágica Então é isso, gente Vocês viram aí que em menos de meia hora Eu expliquei várias coisas Mostrei que é simples O inglês Que a estrutura é muito simples Que dá para aprender muito em pouco tempo Por favor, me mandem dúvidas aí Dicas Vídeo que vocês querem que eu faça De videoaula Que eu vou fazer os próximos De acordo com as dúvidas Que vocês me mandaram O e-mail está aqui Mandando esse e-mail aqui Beleza? E é nóis Espero que vocês estejam gostando Fiquem com Deus Um beijo Um abraço Valeu Tchau